Esmaga mais Agora acrescenta o braço Baixa o ombro e esmaga lá atrás Esmaga mais E aí 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 Só no quadril E aí 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 Solta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha o que eu encontrei hoje O cabelo Oi Tudo bem? Oi! Boitinho! Olha aqui, né? Boa! 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 Tchau! Boa! 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 O que é isso? 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 O que é isso?